Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar Viu? Eu ligo no sentido de meia-verdade Metade inteira choro de felicidade A qualquer distância o outro te alcança E o som de batidão de noite seu de pé no chão Detalhe que o coração adianta Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar Eu ligo no sentido de meia-verdade Metade inteira choro de felicidade A qualquer distância o outro te alcança E o som de batidão de noite seu de pé no chão Detalhe que o coração adianta A qualquer distância o outro te alcança E o som de batidão de noite seu de pé no chão Detalhe que o coração atenda Você passa e eu falo Você faz e eu falo Mas a gente no quarto sente o gosto bom que o gosto tem Não sei, mas sim, uma força que embala tudo Falo por ouvir o mundo, tudo diferente de um jeito bate Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar Eu ligo no sentido de meia-verdade Metade inteira choro de felicidade A qualquer distância o outro te alcança E o som de batidão de noite seu de pé no chão Detalhe que o coração adianta La, 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 la Não, não, não.